Bom dia amor, hoje é o dia 27 de julho, eu sou a Miranda, estou passando por aqui para compartilhar com você uma mensagem da palavra de Deus. Em Hebreus 12, versículo 7, fala assim, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Hoje eu quero falar com você o seguinte, você é aquela pessoa que está na fé, na igreja, enfim, que diz que é filho de Deus, mas que quando houve uma palavra para você se corrigir, para você obedecer, e aí você fala assim, não é bem assim, Deus aceita do jeito que eu sou. Não, ele diz que a gente deve, que venha a ele os cansados, os aflitos, para a gente ir como a gente está, mas isso não quer dizer que depois que a gente chega até ele, é para a gente ficar de qualquer jeito e como a gente chegou. Não, porque ele, ele nos estende a mão exatamente para transformar a nossa vida. Então, ninguém que chega ao pai e que quer, de fato, ter um pai, não vai se submeter, porque pai educa, pai orienta, pai corrige. E nem sempre esses momentos são tão bons. O momento de correção, às vezes, é mais difícil, por quê? Porque a gente é teimoso, é desobediente, a gente não quer fazer daquele jeito naquela hora. Mas quando a gente faz, passa um tempo e a gente vê como foi bom aquela correção, e como que a gente aprendeu, e como que a gente cresceu, e como que a gente mudou. Então, essa palavra de hoje é para você e para mim, para a gente meditar que o que está faltando você mudar, o que falta você corrigir, o que o papai está te exortando, te dando um puxinhozinho de orelha, que faz tempo que ele fala e que você deixa para lá, que você não quer mudar. Será que não é isso que está faltando, para que realmente você tenha toda a paz, para que você tenha comunhão e família, para que você até consiga a prosperidade que você tanto busca, mas que você não deu atenção. Então, pense que para você ser verdadeiramente filho de Deus, não é automático isso, todos somos filhos de Deus, não. Então, nós nos tornamos, nós conquistamos esse espaço, nós conquistamos. E mais ainda, a gente luta para manter, manter esse lugar. Como todo irmão tem ciúme, né, do outro, que a mãe dá mais atenção para um para o outro, então. Aí você luta para conquistar o seu lugar, o seu espaço, para você ter atenção do pai. Então, faz isso, faz isso hoje, separa tempo para Deus, separa tempo para Deus e para se corrigir. Separa tempo para meditar que você precisa mudar várias coisas. Sabe para quê? Simplesmente para agradar o pai. Medite nisso, tenha um ótimo dia e uma ótima semana, um bom início de semana para você.